Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje dia 19 de abril, hoje quarta-feira. E aqui estamos no nosso programa Cuidados para Acalmar a Alma. Mais uma manhã, mais uma tarde, mais uma noite, não sei em que horas que você assiste. Que você vai poder refletir o Evangelho, que você vai poder meditar um pouquinho do que Deus quer falar para você hoje. E que essa palavra toque o seu coração. O Evangelho de São João, capítulo 3, versículos 16 a 21. Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crer não é condenado, porque quem nele crer não é condenado, mas quem não crer já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este. A luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal, odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade, aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Dia 19 de abril, e aqui a gente está diante desse Jesus que fala deste amor de Deus. Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho unigênito para que não morra. Então, o que nós conseguimos enxergar nessa palavra? Primeiramente, o amor de Deus. Um Deus que ama. E por amar, não quer condenar. Tá bom? Por amar, Ele não quer ali perder a sua criatura, os seus filhos. Não, Ele é capaz de dar o seu único Filho, o Filho unigênito, para que quem nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Então, nós voltamos novamente para a palavra de ontem. Crer no Cristo ressuscitado, olhar para a cruz, para acreditar, para ter a vida eterna. Então, a nossa morte, ela não é o fim. Ela não é o fim. A nossa morte, na verdade, ela é uma passagem. E é uma das coisas que a gente vem estudando, estudando. Gente, e... E é belíssimo isso, porque quando a pessoa não tem fé, e ela se depara com a morte como o fim, gera uma angústia muito grande, né? Gera uma angústia no sentido de que acabou tudo. É... E é muito perceptível. Agora, quando ela já está entendendo que a morte não é o fim, que a morte é uma passagem, Então, é diferente o sentimento. Eu falo isso porque eu acompanho pessoas que vivem esse momento, né? Então, elas... Elas, neste momento, elas... Não acabou tudo. Dentro dela, tem uma outra motivação. Peraí, eu acho que eu vou morrer. Será que eu vou para o céu? Peraí, eu acho que eu vou morrer. E, né? Então, o que eu preciso fazer? Então, gera uma nova preocupação. E não só preocupação, mas uma busca. Um movimento. Uma esperança. Né? Então, Jesus está dizendo isso. Olha, de fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo? Não. Jamais. E, muitas vezes, eu não gosto daquelas pessoas que parecem que têm a tendência de apresentar um Deus que está, por qualquer deslizinho, está mandando para o inferno. Ah, é pecado isso? Então, é condenação na certa. É... Vai perder o céu. Né? Hoje estou com... Estou aqui acompanhado, ó. Estou acompanhado. Hoje você vai querer sair. Fica quietinha, né? Vai ficar quietinha. Aqui, vem. Vem aqui. Vem aqui. É... Que bonitinha. Vem cá. Que, por qualquer coisa, já está condenando ao inferno. Né? Não. Nós olhamos essa passagem e vemos, olha, ele entrega seu único Filho para que a salvação aconteça. Né? E aí, só que ele fala, mas olha, o julgamento é esse. A luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas, porque as suas ações eram más. E o que a gente entende com isso? Que não é a gente que condena. Né? Quer dizer, não é Deus que nos condena, mas nós que vamos nos condenar pelas nossas escolhas. A luz veio ao mundo. Quem que é a luz? Jesus é a luz. Na Semana Santa, o padre não acende ali o cílio pascal, aquela vela e fala, eis a luz de Cristo. Né? É a luz do mundo. Então, essa luz veio. Só que eu preciso escolher, né? Caminhar na luz. Mas eu posso escolher caminhar nas trevas? Por quê? Porque as minhas ações são más. Ou eu quero escolher caminhar na luz. Né? Porque se eu caminho na luz, eu vou poder manifestar tranquilamente o bem que eu faço. É a qualidade daquilo, da minha vivência, do meu viver. Entende? Então, é exatamente isso que a palavra hoje está tentando mostrar para nós. Né? De sabermos fazer boas escolhas. Né? De sabermos fazer boas escolhas. Tá? Então, vamos, através dessa passagem, ter esse nosso momento de oração com Deus e entrega. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe e te guarde. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.